Ai, gente, minhas vermes tão me tirando toda a minha energia Eu tenho certeza que essa soneira é vermes Oi, mozada, tudo bom pra vocês? Chegou a minha cadeira, fubá do céu Aquela cadeira pra poder encostar certinho assim Porque eu já falei pra vocês, né? Que eu edito um vídeo nessa cadeira aqui, ó Fico sentado nesse pau de arara aqui Cinco horas por dia Minha costa tá virando em nada Daí dói tudo, fubá do céu E cai a idade, porque vocês sabem que não é fácil Completar 21 anos, né? Tô quase chegando lá Você percebe a idade da pessoa pelo formato da chapa A minha não tá lisa Então quer dizer que eu tenho muitos anos de vida Se Deus quiser, amém Então eu perguntei lá no Instagram se vocês queriam que eu mostrasse a cadeira pronta Ou queria que eu fizesse um vídeo montando E a maioria pediu pra fazer um vídeo montando Fubá do céu, porque a abençoada Da cadeira não vem montada, tem que montar Quer dizer, a criança que não teve O prazer de montar um quebra-cabeça Na vida não vai dar conta de montar uma cadeira Nunca montei cadeira na minha vida Mal é mal que eu consigo montar os bichinhos do Kinder Ovo Imagina a cadeira Mas tem que se virar, né? Nem que fique torpe Porque eu não tô aguentando mais minhas costas Chega uma idade Se você abaixar, levantar, você tá gemendo E eu já tô mais ou menos assim Então graças a vocês que viram comercial Graças a vocês que tá todo dia aí compartilhando o vídeo pra mais pessoa ver Sobrou um dinheirinho e eu comprei a bendita da cadeira Fubá do céu Mas vamos montar essa cadeira então Que eu não aguento mais sentar nessa cadeira seca aqui Que hoje eu quero pinchar lá no meio da rua Mentira, gente Mas que dá vontade de pinchar, dá Gente, o que dá vontade de pinchar É vocês que não tá inscrito no canal ainda, jaguarada Que tão assistindo de clandestino aqui Não é possível um negócio desse Mas se inscreva Não seja coração peludo Um beijo pra vocês que já tá inscrito Mas quem já tá inscrito tem que apertar o like aqui Pro YouTube entender que você adora esses vídeos, viu Aperte, não faça venura pra mim Quem já fez tudo isso Aperte o sininho pro YouTube Avisar vocês quando tem vídeo novo E deixa eu montar essa cadeira agora Que eu tô me roendo de curiosidade Tipo, olha fubá do céu o tamanho dessa caixa Pesada ainda Isso aqui não deve ser uma cadeira Isso aqui deve ser meus pecados Nossa, mas um barulho de panela lá dentro Imagina, gente Eu comprei um jogo de panela enganado Mas aqui eu arrasei, né É o tamanho do jogo de panela Deve ter vindo até panela de torrecafésse Mas eu quero a cadeira Eu queria tanto uma cadeira amarela, gente Eu era desaforço Com o Brasil da cor Saiu a promoção da roça Saiu a promoção da preta Saiu a promoção da azul Saiu a promoção da xadrez Mas não saia da amarela Ai, não é desse lado Ai, mas já macetar a cadeira já, né Tá parecendo a mãe Quando eu chegava amigo meu Que a mãe não gostava muito que eu andasse Mas a mãe não tinha coragem de falar alguma coisa Ela começava a macetar as coisas dentro da casa Pra ver se a visita ia embora A mãe era capaz Ai, que bonito aqui dentro Já tô vendo as cores da cadeira O manual já vem assim na cara da gente, né Pra não ter como a gente falar que não soube montar Ai, é pesado demais Dá a impressão que tem um powerhead amarelo desmontado lá dentro É o maior que presta a cadeira, né Pesada é Olha só Parece uma perna de aranha, né Olha Não é centopeia? Como fala aquele negócio do mar? Centauro? Não é centauro? Ah, cuba! Aquele negócio do mar que afunda navio de pirata Não parece? Sim Deixa eu ver o que mais que tem lá Vamos abrir a porta da esperança? Tô me sentindo assim Roda, roda a jequiti do baú Ó, e veio uma letra T T de serrote Ai, as rodinhas Nossa, não sei que parte que é essa Se fosse um esqueleto humano Eu acho que isso aqui ia ser a escadeira, né Ah, isso aqui acho que é os braços Isso aqui é aonde que senta Que se tiver cheirando ovo cozido aqui nessa parte É que alguém já sentou Mas não tá Tá cheirando couro mesmo Couro bovino ainda E aqui a parte de encostar Nossa, que enorme de cadeira, meu Deus Dá pra morar em cima dela? Colocar a caixa pra lá Que essa caixa aí já fica pra hora que eu for mudar Pra levar móveis, né, fuma? Deixa eu pegar o manual aqui Pra ver por onde que vai começar Pra pegar a bunda da cadeira E encaixar a letra T Ai, não, não é Ah, já fazendo errado É pra encaixar essa parte aqui, eu acho Ah, não, tava de ponta cabeça É isso mesmo Meu Deus, mas será que veio parafuso? Ai, não veio esse parafuso Era impossível também, né? Mandar-se as coisas, as peças Só em uma carquinha escrito Se vire Ó, esse parafuso tá com tudo aqui, fuma Mas não veio chave de fenda? Sorte que tem aqui em casa uma chave de fenda Não sei aonde Deixa eu caçar lá Aqui achei uma chave de fenda Da época que Matusalém Encochou um parafuso feito de bambu Que naquela época tinha descoberto o ferro ainda Ah, não Não precisava de chave de fenda Fumado do céu Olha Tô falando mar já da empresa Ó o parafuso aí Com o negocinho de viral, tá vendo? Nossa, começou a chover lá fora Gente, vocês escutam barulho É a chuva, viu? Ó, gente Tô com a minha pantufa aqui, ó Loca de bonita Que hoje tá frio Não posso ficar estralando Havaiana pro meio da casa Eu quero tá vivo e com saúde Podia que vinha A cadeira automontável Apertou um botão Ela pum Pra cima assim, ó Que nem os popos Vocês lembram dos popos Que tiravam o negócio das costas? Aqui fazer assim, ó Quem lembra dos popos Tá no grupo de risco? Já faz 20 minutos que eu tô aqui Só coloquei 3 parafuso ainda Se fosse um teste Pra trabalhar numa empresa Já tinha rodado, né? Olha, chovando que tá dando lá fora Tá dando até arrebento Fumado do céu Dá uns trovão Vai ser ó Pronto Eu acho que essa parte aqui, ó Tá montada Da bunda na cadeira Agora é a parte do encosto Ai, credo Falar encosto Show encosto A palavra feira Vai que aparece o encosto pra gente Agora sim é o T Aí isso não explica direito Que parafuso que é Ou eu que não tô acostumado também, né? Cadê o negócio agora de encochar? Perdi Eles são assim também Que tá mexendo com as coisas A hora que vê perdeu Aí perdi o negócio de parafusar Só isso que eu não achei aqui, ó Já tava quase rezando pra São Longuinho Será que existe São Longuinho, gente? Vamos armar um parafuso Meu Deus, mas isso aqui não é uma cadeira Isso aqui é um Frankenstein Vai parafuso do outro lado Ó, peguei prática agora Formado e pós-graduado na parafusadeira Ai, meu Deus Vocês goraram, né? Vocês são capazes Nossa, mas meu braço tá ficando em carne viva, Fubá De tanto costar parafuso Pronto, aqui tá seguro já, ó Agora é pra encaixar o encosto Na onde que senta, Fubá Ó, já tá quase pronto já, ó Ai, agora é pra pôr os braços Eu acho que é isso que tá chovendo lá fora De eu ter arrumado uma cadeira aqui pra esse menino Dá vídeo pra vocês Tá chovendo os cachorros latinos Passarem gritando Aleluia Quer saber? Abri delicadamente aqui Que eu não tô conseguindo Ai, meu Deus, que canseira Só pra montar uma cadeira Onde já se viu? Uma canseira dessa? Eu tava fazendo que nem a mãe faz A mãe chega na beira do portão Coloca bem a mão na escadeira Assim, fala Ai, canseira E ó, Fubá Gente, por Deus do céu Vocês tão vendo aí rapidinho Mas já faz meia hora Que eu tô tentando montar essa cadeira Eu lembro uma vez Que eu comprei uma cadeira pela internet Era uma cadeira assim de escritório também Mas era pra eu trabalhar Lá na fábrica que eu trabalhava Fubá do céu Eu fiz questão de escolher a cadeira Eu pensei assim É eu que vou sentar Então é eu que vou escolher Escolhi a cadeira Levei lá no setor de compra Foi aprovado E o louco de feliz Era uma cadeira finíssima Dessas que é bem fofinha, sabe? A hora que chegou Fubá do céu Era uma cadeirinha miniatura Eu não sei se era cadeira de brincar Ou era cadeira de criança Eu não sei o que que era aquilo Eu não sabia do que eu enfiava a cara Dono da fábrica queria matar ele De ter pedido aquilo lá Queria matar eu E queria matar o setor de compra Por causa de ter comprado aquilo lá Mas vai fazer o que? De castigo eu fiquei uns oito meses Sentado naquela cadeirinha E mal cabia meu quadril Tinha que fazer assim Pra dar uma encaixada no quadril Tudo por causa de uma cadeira jaguara da internet Esse povo da internet Pra enganar a gente É campeão A gente caiu de inocente Vocês já caíu de inocente também No conto da internet? Eu já rodei um monte de vezes Eu sou o rei do rodar na internet Rodo Mike Baiana Nossa senhora Minha mão tá ficando em carne viva Hora que terminar de montar essa cadeira aqui Eu tenho que passar doutorzinho na minha mão Vocês lembram doutorzinho? Já usaram doutorzinho? Quando começam a usar doutorzinho A vida é só ladeira abaixo daí Na minha cidade direto Passavam os vendedores de doutorzinho Eles apontavam na esquina E vocês já sentiam o fedor de câmpora A mãe com a vizinha achava a dor da onde não tinha Só pra comprar o altar de doutorzinho Contei pra vocês uma vez que a mãe foi no cemitério Gente, ela e essa vizinha A mesma vizinha Daí foram lá no cemitério visitar os túmulos Isso era de dia, depois do almoço Quando foi de tarde a mãe chega em casa Aquele fedor de carniça na casa E nós caçávamos o que era Aquele fedor de carniça E a mãe inquieta E a casa fedendo carniça Aquele cheiro podre E a mãe inquieta num canto Daí nós fomos ver A mãe tava fedendo carniça Daí nós vamos perguntar pra mãe o que era Mãe, eu não é nada Falei, mãe, o senhor tá fedendo carniça A carniça é pura A mãe imagina, jamais Daí diz que mais tarde A mãe contando Diz que tinha um túmulo lá no cemitério Que tava vazando Tava vertendo Sei lá o que tava vertendo do túmulo Lá um cardo que saia do túmulo Diz que a mãe e a vizinha Inventar de passar a mão no túmulo Fazer o nome do pai no corpo Passar a mão fazer o nome do pai O negócio que tava vazando Fumar do céu Mas subiram a rua do cemitério Até a porta de casa Fedendo carniça Duas Pensa o fedor de carniça Que a mãe tava Mas foi duro De arrancar o fedor de carniça No banho, viu? A mãe nega agora Fala que não lembra Mas a mãe e a vizinha Fedendo carniça Com o negócio que tava vertendo do túmulo Imagine de madrugada A mãe escuta um barulho E vai ver uma assombração Na porta do quarto A assombração coloca a mão na cintura Assim que nem um bolo de café E fala Vim buscar meu perfume Que vocês passaram lá no cemitério Eu queria que viesse Pra mãe prender Eita, laia Que eu não consigo montar esse negócio Olha que tá pura graxa Ah, meu Deus do céu Já encandeiou tudo minha mão Ai, sorte que os pezinhos Encaixam fácil mesmo É que nem pobre Em porta de loja Quando tem promoção Só empurrar que entra Apesar que precisa nem empurrar, né? Olha que veja A gente já tá lá no meio da pechinça Ai, tá dizendo que agora É só encaixar a cadeira Será? Será que é assim? Olha, tá quase pronto Agora falta pôr os encostos Ai, que tanto falo encosto Nesse vídeo É hoje Ai, credo E outro encosto aqui Pra essa curvinha aqui Debaixo das costas Sabe por que serve Essa curva debaixo das costas, fubá? Pra quando você arruma Um marido mais gordinho Ele dormir com cê de conchinha E a barriga dele encaixar Aqui nessa curvinha Tem um marril aqui Tem que passar por trás Passa o marril por trás Encaixa aqui Agora, fubá É pra tá certo Deixa eu sentar aqui e me ver Meu Deus Que cadeira confortável Olha isso Ai, meu sonho Quando eu era pequeno Era trabalhar no escritório Daí meu chefe pediu alguma coisa pra mim Eu ia empurrando a cadeira assim, ó Quer alguma coisa, meu chefe? Da hora que eu pegava a papelada Vinha que a cadeira estava assim, ó Olha a fubá Ela chega a deitar Olha, roda que roda Que é uma beleza Me sentindo roda, roda Jequitica Patrícia Bravanel Fubá do céu Eu gosto disso daqui, ó Quando a gente aperta aqui embaixo Ela desce A gente se sente no elevador, né? Aperta assim, ó Ai, que gostoso Olha aí, ó Vou chegar a dormir De repente Olha o que vocês pensam Que eu tô deitando o Vitor Aqui, ó Babando Tá esticando uma baba enorme Aqui, ó Dois metros de baba Tá assim, ó Ai, fubá Adorei minha cadeira nova Vocês gostaram? Ai, agora acabou o sofrimento Dá pra editar vídeo sossegadamente Gente, a alegria durou pouco aqui, ó Tô editando o vídeo pra vocês A cadeira é confortável É fofinha Só que, ó Onde que a gente senta A gente sente os parafusos na bunda Não chega a machucar Mas a gente sente Conforme faz assim, ó A gente sente os parafusos Eu penso Se no primeiro dia Já sentiu o parafuso Imagina daqui um mês Como que não vai estar Então mandei um e-mail Já pra empresa Falando que de acordo Com o código do consumidor Escrevi desse jeito A gente tem sete dias Pra devolver Então já mandei um e-mail Lá Coloquei meu telefone Na disposição E vamos ver se vocês Deixa eu devolver, né Fubá do céu Senão, ai Daqui uns dias Eu vou ter que colocar Uma almofada aqui Ai, meu Deus Vou falar bem verdade Mas acontece, né Fubá Vou devolver Gente, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Eu espero que vocês Tenham se divertido Espero que vocês Tenham matado a curiosidade De ver como que é a minha cadeira E muito obrigado Fubá Tudo que eu peço Que vocês fazem Vocês faz Porque vocês são um amor Pessoal Muito, muito obrigado Membro de verdade Fubá Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo Com vocês Dê uma olhada Fubá do céu Que você vai te gostar E traga mais gente Pro canal Isso é importantíssimo Fubá do céu Sai que nem uma louca Caçando um jeito Pra trazer Aqui do lado Tem dois vídeos Assistam um dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá Sorria de qualquer jeito O importante É nós estar sempre juntos aqui Tchau Fubá Até o próximo vídeo